Que papai lindo, meu Deus! Meu amor! Oi, meu Deus do céu, que coisa linda! O pequeno Davi nasceu na tarde do dia 20 de março com quase 3,48 kg. O primeiro filho do casal, Carlos Eduardo Mendes e Suzane Dias, veio ao mundo em meio à crise mundial provocada pelo novo coronavírus. Na cama dos pais, se divertindo com o papai, Davi nem imagina o que se passa do lado de fora. Sem visitas, as lembrancinhas ficaram para a pós-quarentena. Fotos e filmagens ficaram por conta do pai e de forma caseira. Eles contam como é a rotina de cuidados com o bebê e como a quarentena mudou todo o planejamento feito durante a gestação. A situação não envolve o que a gente estava imaginando que seria a gente poder comemorar a chegada dele, trazer amigos e tal. Aí a gente está nesse isolamento total, com o recém-nascido tem que tomar todos os cuidados com ele, sempre lavar as mãos, se pegar nele, não falar próximo, sempre usar pé ele com roupas limpas. Todas as medidas seguras que todo recém-nascido tem que ter. E agora está em dobro. E agora justamente, agora está em dobro por conta dessa situação que a gente vive agora no mundo, dessa pandemia. E é o que a gente imaginou de receber a visita de amigos, familiares, muita gente estava ansiosa para conhecer, mas assim, muita gente está consciente desses riscos e esperando essa situação passar para poder a gente receber as visitas. Já é um desafio você ser pai. E como nós somos pais de primeira viagem do Davi, os desafios estão sendo mais do que o dobro. Existem poucos dados consistentes na literatura respeito da Covid-19 no período neonatal até o presente momento. Grande parte das orientações descritas derivam do que se sabe de infecções causadas por outros vírus. Desta forma, as recomendações são generalizadas e de caráter provisório, e poderão ser modificadas à medida em que novas informações forem obtidas e novos conhecimentos forem gerados. Lavar as mãos com água e sabão, conforme as orientações do Ministério, como deve ser lavada as mãos, pelo menos um minuto, em torno, até o máximo um minuto de lavagem de mão com sabão. Você precisa fazer a higienização do ambiente normal, usando água sanitária, nas diluições preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. E sempre que estiver para amamentar o bebê, você for pegar o bebê, lavar as mãos, e vai fazer os cuidados de limpeza do bebê, higienização do bebê, também lavar as mãos. A mãe deve estar usando máscara, como é a nova orientação também, máscara de tecido, que ela deve trocar a cada duas horas. Então, também ela vai amamentar, mesmo que ela não esteja doente, ela tem que fazer esse cuidado de estar usando a máscara de tecido. E manter, principalmente, a questão do isolamento social. Não há festas, não há comemorações nesse momento da chegada do bebê em casa.